Estamos arruinados. Não, deixa de ver o pai! Não, deixa de ver o pai! Vê 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 o pai! Amém. 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 Sim, o que é o professor que te ensina também? Não sei, nunca o vi Só ouço a sua voz através das paredes do diabo Eu ouvo-me cantar e ouço-o falar Vais-me a deixar assustar Não fiques Quando o meu pai me deu Diz-me que o anjo de um homem sempre iria Para me fazer companhia Ele está aqui, não tenha medo